Música Uuuu, uuuu, abasue, ambara sengen Uuuu, uuuu, abasue, ambara sengen Música Música Kikwanoangadisa, sajiazat sinurasa kuru Asatoma menkwanowo, ambara sengen Música Si elu kutia kini ranga, saanat sinandaro Pati akuntu kwa lu, anuwafa kwa miyaro Música Música Asakipi asaketaka, krema ngamse Anya no aninho fulata, bola e fã caída Aba sué, abaraseghe Aba sué, abaraseghe Aba sué, abaraseghe Aba sué, abadigo Aba sué, abadigo Abaraseghe Rato'nkwa mnaazia Abaraseghe Rato'nkwa mnajege Abaraseghe Joja hazukari, bwantamoya Abaraseghe Joja hazukari, bwantamoya Abaraseghe Mandarekisa mandalo Abaraseghe Mandarekisa mandalo Abaraseghe Joja hafderan maniche Abaraseghe Joja hazukari, bwantamoya Abaraseghe 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 Amém. 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 Monsieur Cuana Moussa. Oui, Messier les commissaires. Nós vamos nos acusar de ser um voleiro? Que dê-vous a dizer? Eu não sou um voleiro, mas é o comissário Mas todo mundo me apresenta sempre Que o Banamu seja um voleiro Mas eu não sou um voleiro, eu Então, você trouxe o dinheiro que você pende todo o tempo? Você não está no dinheiro, eu não estou com o dinheiro Não é louco, não? Você está louco, você está louco Você está louco, meu Deus! Isso é bom para o governo, mas é o comissário Porque eles não estão com o dinheiro Não é louco, meu Deus! Não é louco, não é louco Não há uma luta contra eles Vocês estão des baratas, tudo isso! Eu me fico de isso! Eu me fico de isso! Eu me fico de você! 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 Eu me fico de você, presidente de tribunal do Ico! Eu me balanço! Eu me fico de você! Eu me fico de você! Eu me fico de você! Eu me fico de você, senhor comissário! Ah, ah! Você está me menacendo, senhor Boanamuça Você me explica que eu sou um bonitário Fictionário, eu vou eu a minha mão muito grande Eu vou, caro é que se estira Você tá me aborando d'eux? É? Eu não me deixei! Ah, ah, ah! Eu te chamo de dioses quando eu encontro Eu te chamo de dioses quando eu encontro Eu te chamo de dioses e caladas Certo? Eu te chamo de dioses quando eu falo Ah, ah! Você está no nosso amor? Eu não sei como a gente Eu te chamo de dioses! Eu te chamo de dioses! Não sei de você! Eu te chamo de dioses O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?